Todos os dias que eu entro dentro do Free Fire, as pessoas vem me perguntando se eu sou um jogador cheatado Porque eu estou assumindo o capa com bastante facilidade e em todos os 4x4 apostado que eu jogo As pessoas me pedem para me mostrar o meu celular e mostrar as configurações dele para verem que eu não sou um jogador cheatado De tanto que a sensibilidade que eu estou utilizando é boa E você quer descobrir qual é essa configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela pra você E aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem vos fala seu drag, no meu vídeo de hoje vou estar passando e trazendo para você uma sensibilidade e configuração Para você estar dando 1 tiro 1 capa, 5 tiros 5 capas, 10 tiros 10 capas dentro do Free Fire Essa sensibilidade funciona para todas as armas Então, já joga um likezão no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito Compartilha o vídeo com dois amigos para você estar dando aquela farpada E ative o sininho aqui embaixo e marque na opção todas Porque assim o Youtube irá te notificar todos os dias dos meus vídeos com as melhores configurações dentro do Free Fire pra você E logo no começo do meu vídeo de hoje quero estar mandando sua avisão especial para alguns inscritos do canal Um salve para o Alisson Agê Um salve para o Lohanzin Um salve para o Edson Gomes E um salve para o Adelzinho que comentaram muito no meu último vídeo E se você meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo Querer ganhar uma avisão especial do drag no vídeo de amanhã É só você comentar a hashtag Go10k Ou a hashtag MelhorSensibilidade Que as pessoas que mais estarem comentando Eu vou mandar uma avisão especial no meu próximo vídeo E meu rei Em todos os meus vídeos eu estou fazendo um sorteio de diamantes para você meu inscrito fiel E o sorteio de Felizardo que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem Foi o meu parceiro Sanji Que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e o sorteado Meus parabéns aí meu rei Muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo E drag, como eu faço para estar participando desse seu sorteio de diamantes É muito simples e muito tranquilo meu rei Basta você dar um likezão no vídeo Inscrever-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito E deixar um comentário com a hashtag MelhorSensibilidade e o seu ID do lado Comente a quantidade de vezes que você quiser e que você conseguir Quanto mais você comentar, mais aumenta as suas chances de ganhar E iniciando nas configurações do meu vídeo de hoje, meu faixa A primeira coisa que eu vou estar passando e trazendo aqui para você São as DPIs que eu vou deixar para você agora As 3 melhores DPIs que ficaram perfeitas para essa sensibilidade e para essa configuração Lembrando, caso seu celular não tenha DPI Você não precisa se preocupar com nada Pois a sensibilidade do vídeo de hoje Ela foi testada e aprovada para celulares com DPI E para celulares que não usam DPI Então não se preocupe É só você prestar bastante atenção no vídeo E pegar as próximas configurações que eu irei passar para você Que vai estar funcionando perfeitamente também Para celulares que não possuem DPI E a primeira DPI que eu vou trazer e passar aqui no meu vídeo de hoje É a DPI para celulares que suportam acima de 800 Que é a DPI 822 A segunda é a DPI para celulares que suportam acima de 600 Que é a DPI 650 E a terceira e última é a DPI para celulares que suportam abaixo de 600 Que é a DPI 580 E essas foram as 3 melhores DPIs que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração E caso você coloque alguma dessas DPIs no seu celular Ela troca de número diminuindo ou aumentando Não precisa se preocupar porque eles não afetem nada na sensibilidade ou na configuração E a próxima configuração que eu vou trazer aqui para você meu príncipe São os tamanhos de botão de tirar que eu vou passar para você Os 3 melhores botões de tirar que ficaram perfeitos para essa configuração Mas você pode estar fazendo o seguinte também Pegue as configurações que eu passei para você no meu vídeo de hoje E teste no seu celular Com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar E o que você já é mais acostumado a jogar Caso a sensibilidade e configuração não fique perfeita para todas as armas Você pode estar pegando e colocando algum desses 3 que eu vou estar passando aqui para você agora Esses 3 com certeza vão ficar perfeitos com essa configuração Independente de qual você escolher O primeiro tamanho é o 58 O segundo é o 50 E o terceiro é o 40 E esses 3 foram os melhores tamanhos de botão de tirar que eu achei E testei para essa sensibilidade e para essa configuração Outras configurações para vocês que estão dando aí dentro do jogo também meu rei É estar colocando a sua mira no padrão Caso ela esteja no controle total ou no preciso em mira Você pode colocar a sniper rápida no ligado O indicador de dano no novo O efeito visual eu aconselho você deixar no sem sangue Para o seu celular estar rodando mais fácil e mais tranquilo o Free Fire E o tipo de mira você vai estar colocando no clássico E as próximas configurações do meu vídeo de hoje meu príncipe Que eu vou passar para você São as mais importantes para você subir capa dentro do Free Fire E a primeira delas é o atraso a tocar e pressionar Ou o atraso a manter pressionado no seu celular Que você pode estar colocando no curto O tamanho do texto Ou o tamanho da fonte Você pode estar arrastando todas as casinhas para a esquerda Deixar zerado no seu celular E botar duas casinhas para a direita O tempo de permanência Ou o clique após ponteiro parar do seu celular Você vai estar colocando no curto E você vai arrastar então Todas as casinhas para a esquerda Deixar zerado no seu celular E após isso botar cinco casinhas para a direita A velocidade do cursor Ou a velocidade do ponteiro do seu celular Você vai estar colocando no 70% Então arraste todas as casinhas para a direita Deixando o máximo do seu celular E volta três casinhas para a esquerda E a velocidade da escala, animação e transição da janela Você pode estar marcando as três no desativado Para algumas pessoas que ainda não sabem ainda Onde encontrar essa função Ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular Logo acima da DPI Ou da menor largura dele Meu príncipe, caso você queira trocar uma ideia comigo Ou me chamar para jogar partidas personalizadas com você É só você estar mandando um mensagem no meu Instagram Lá eu vou tentar responder todas as pessoas que estão me mandando mensagem Infelizmente, bom, felizmente são muitas pessoas E infelizmente eu sou um só Então caso eu não responda você, meu príncipe, já peço desculpas E meu príncipe, eu vou passar aqui agora para você A sensibilidade que ficou perfeita Para as configurações que eu trouxe para você no vídeo de hoje Essa sensibilidade, lembrando a você É uma sensibilidade que quando eu utilizo ela Algumas pessoas me chamam de jogador cheatado Então você vai ter que aguentar As pessoas falando na sua orelha e perguntando se você está usando algum tipo de hack E você pode estar colocando a sua mira geral No 90 A red dot Você pode estar colocando no 100 A mira 2x Você pode colocar no 85 A mira da 4x Você pode estar colocando no 90 E a WM E olhadinha, meu príncipe São duas funções que são opcionais E você pode colocar no número que você quiser Eu particularmente gosto de estar deixando as duas no zerado E esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero muito que você tenha gostado E que eu principalmente tenha te ajudado A ser um jogador cheatado dentro do Free Fire Se você gostou, deixa o like Inscreva-se no meu canal Hashtag Go300k no canal do Drag Muito obrigado por quem me assistiu até aqui Se você gostou Compartilhe o vídeo com dois amigos também Ative o sininho Valeu, falou E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã